Pode ir. Pessoal, nós vamos falar agora sobre a água. Água. Você já viu algum médico receitar água? A gente só receita soluto, né? Comprimido, draja, cápsula com pó dentro, né? Nunca vi ninguém receitar água. Nem eu não receitava água. Muito menos marca de água, né? Marca? Muito menos marca. Muito menos marca de água. Então, agora nós vamos falar da água. A importância da água. Olha que loucura. 80% das nossas células, água. 20% soluto. E os médicos só receitam soluto, não água. Que interessante. Eu me incluo nesses médicos, tá? Eu me incluo nisso. Eu me incluo. Então, por que que está o símbolo da Santa Casa aqui? Porque a Sociedade Brasileira de Medicina Biomolecular Radicais Livres foi fundada dentro da Santa Casa de São Paulo. Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Enquanto eu era... Eu era, puxa vida, eu era... Puxa, quanto trabalho. Eu era diretor do departamento de Fisiologia, Bioquímica e Farmacologia. 800 horas, aula por ano. Uma loucura. Era só dar aula e não estudava e não fazia... Não sobrava tempo para pesquisa, sabe, pessoal? Que coisa impressionante, viu? Professor é uma carreira dura, professor. Muito bom, né? E aí os alunos, eles querem dicas. A dica, a dica. Eu quero a fórmula, a fórmula. Ah, não dá. Eu lá falando de Fisiopatologia, aquele mecanismo tão lindo, ficava empolgado. Falei, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Com o mecanismo de ação. Puxa vida! Então os médicos, pessoal, eles estão se formando. É assim. Depressão. Opa, pegou o remédio mais moderno que saiu ontem para o paciente. É assim que funciona. Meu Deus do céu. Que judiação, né? A medicina é tão mais que isso, né? Dá uma droga milagrosa depois de um diagnóstico. O diagnóstico que a gente... Eu estou mais animado agora. Vocês não estão achando eu mais animado do que de manhã? Foi a pinga, foi a pinga. É a pinga boa do Walter. Então, pessoal, olha, quanto mais importante, seja qual for a doença que o indivíduo tenha, é você estudá-lo. Ver o que ele precisa. Ver quais são os nutrientes que ele está precisando. Quem está atrapalhando esse indivíduo? Os metais tóxicos, agrotóxicos, bactérias, vírus, né? Se ele toma leite e fica doente. Ele nem sabe que vai ficar doente pelo leite. Eu não estou falando da intolerância à lactose, que até o açougueiro da esquina faz diagnóstico. Se toma leite e fica estufado enquanto rado. Lactose. Estou falando de uma alergia e GG dependente, que é cinco dias depois. Ele toma hoje o que faz mal, tipo leite, trigo, abóbora, couve, seja lá o que for, cinco dias depois que vai ter o sintoma. Difícil descobrir, né? Difícil descobrir. O leite, 30% de chance. Então, você faz aquele sinal, né? Eu não tenho. Ainda bem. Mas também não tomo leite. Porque, olha só, eu falei para vocês hoje de manhã que quem tem alergia de leite faz doenças para o futuro. Era assim que eu pensava até dois anos atrás. Em janeiro de dois anos atrás, saíram 16 ou 17 trabalhos. Mesmo que você não tenha alergia à proteína do leite, mesmo que você não tenha essa pele que espicha aqui ou atrás, a própria proteína do leite, a lactoalbumina, a caseína, aumenta o risco de câncer, infarto, diabetes, Alzheimer, Parkinson. E na mulher, principalmente, acelera o envelhecimento. E a câncer, tudo bem. Acelera o envelhecimento. Então, quando eu falo que aumenta o risco de câncer, diabetes, a mulher nem liga. Mas aí você fala, acelera o envelhecimento, então não vou mais tomar leite, nem queijo. Dureza, né? Ah, que beleza, né? Viva a mulher, né? Viva a mulher. Ela quer ficar bonita para nós, né? Isso é muito bom. Então, vamos lá. Viva, 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 viva. Está aqui. Ela chegou primeiro, ela entrou como Sociedade Brasileira de Medicina Biomolecular e Radicais Livres. Na época que os Radicais Livres estavam sendo estudados, né? Que aí eu, como diretor do departamento, me chamou o diretor da escola, contei para você essa história, né? Falei, Felipe, você é chefe de um departamento ensinando Radical Livre? Isso é uma coisa esotérica. Esse é o termo que eu não me lembrei a vez passada. Isso é esotérico, isso aí não existe. Como que você, você não pode. O nome da faculdade, né? Esotérico, pessoal. É um cirurgião. O senhor é especialista em esôfago ainda por cima. Ah, já viu? Olha, é duro, né? Diretor da faculdade. Cirurgião? O que eu poderia esperar de um cirurgião? Fala, não fala assim, não. Você não é cirurgião, você é um clínico. Certo. Que sabe cirurgia. É isso aí, pô, gostei. E tem muito cirurgião clínico, muito bom. E eu sou um cirurgião dos abertos, é verdade. Mas esse aí não é. Esotérico. E chamou de esotérico. Ah, já viu? Bom, pessoal, nós vamos falar então dos elétrons. Olha, elétron, elétron. Tem da água, tem na terra e tem nos intestinos. Nós vamos só falar do elétron consumido com a água. Uma água hidrogenada com potencial de óxido de redução bem negativo. Nós vamos falar da terra, que é o banancial de elétrons. O maior banancial de elétrons que existe é a terra. Se a terra enfia um tarugo assim de cobre, um metro, e se liga na terra, você recebe elétrons. E no intestino. E no intestino. Se você ingere a carbose, por exemplo, você não digere, no intestino delgado, você não vai digerir perfeitamente os carboidratos. Aí vai formar gás hidrogênio. Que é elétron. Que é elétron. Então, olha só. Elétrons. Da água, da terra e dos intestinos. No tratamento das doenças. No tratamento das doenças. O hidrogênio, pessoal, é o mais antigo e mais eficaz antioxidante mitocondrial. Deixa eu ficar de frente para vocês. Me tiraram meio ponto na docência porque eu dei as costas para a banca. Hoje é a vida. Me tiraram meio ponto. Eu lembrei agora, eu fiquei... Vocês me desculpem de ficar de costas. Opa! O que é isso? É o maior manancial de elétrons que existe. Então, hidrogênio, pessoal. Olha, ele primeiro foi descoberto lá em 1520. Esse indivíduo aqui, o Paracelsus, documentou a descoberta. Em 1781, Lavoisier, pai da química moderna. Em 1783, primeiro balão com hidrogênio. Em 1843, publicação de formas do hidrogênio. Em 1888, outra publicação recente. Até que surgiu... Isso, da medicina. Até que surgiu um japonês, esse indivíduo aqui, que publicou o hidrogênio agindo como terapêutica em 37 doenças, pessoal. Ele descreveu em 37 doenças o efeito benéfico do hidrogênio, aqui no caso da água, tá? Em 2007, foi esse indivíduo aqui. Olha, o hidrogênio molecular aumenta a capacidade endógena de defesa contra o excesso de radicais livres, incluindo a defesa contra o radical hidroxila, o que permite ao organismo melhor administrar o estresse oxidativo. Olha só, nós não temos elementos enzimáticos que nos protegem contra o radical hidroxila. Existem as moléculas pequenas. Ácido ascórbico, vitamina E, ácido úrico, né? Cuidado com o ácido úrico alto, eu já falei aqui. Não vai mexer nesse ácido úrico, pode ser defesa, né? Agora, o hidrogênio, pessoal, é o único, o único antioxidante que age lá nos clusters de ferro e enxofre, dentro da mitocôndria. Com isso, ele aumenta a eficácia de geração de ATP mitocondrial. É o único que consegue fazer isso. Aqui, nós falamos na aula anterior, né? Aqui está a forma da hidroxila. A reação dela é rápida, é 10 a menos 17 segundos. Olha a rapidez de reação. O superóxido de glutase. O superóxido de glutase existe a manganês, que é da mitocôndria, a cobre zinco, que é do citoplasma, e a férrica, que é da membrana, do entorno da célula. Tem o peróxido de hidrogênio, né? Não é um radical livre, mas funciona como? Está aqui o peróxido de hidrogênio. E aqui os outros peróxidos. Aqueles filhotes que vocês chamam da ozônio. É isso aqui. Olha só. Olha só. O hidrogênio. Possíveis mecanismos de ação do hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular possui a capacidade de interferir, direta ou indiretamente, na regulação gênica e, portanto, na expressão proteica de várias substâncias que são proliferativas e antiapoptóticas. Então, ele funciona como um antiproliferativo e apoptótico no câncer. Quando o sujeito não tem câncer, ele funciona protegendo as células normais. Olha que coisa bonita. Ele protege as células normais da apoptose. Lembra do cérebro. Protege o cérebro das células normais. Mas se tiver a glioblastoma, ele faz a apoptose no glioblastoma. Bacana isso, né? Pessoal, olha. Várias drogas da natureza, várias substâncias químicas da natureza fazem isso. Eles têm um efeito que protege as células normais. Aloe vera é assim. É um protótipo. Aloe vera protege as células normais, mas uma célula que está em proliferação e está diferente das células normais, ele breca a proliferação dela. Ele breca a proliferação. É carcinostático, né? Não mata. Senão seria um quimioterapia. Seria quimioterapia. Ele não mata. Ele só breca a proliferação. Brecou por quatro meses, ela mora sozinha. Por apoptose. Olha. O hidrogênio molecular interfere das principais causas de doença de alta mortalidade. É claro. Acidente de suicídio, ela não interfere, tá? Concorda? Concordo. Então, olha só. Funciona. Doença cardiovascular, nefrose, nefrite, diabetes belitos, influência, pneumonia, Alzheimer, cérebro, vascular doenças aí. E câncer. Quer dizer, tudo aquilo que existe, excesso de radicais livres, o hidrogênio protege. E protege drasticamente, tá? Protege para valer. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. H é o hidrogênio atômico, o hidrogênio ativo. É um E-, é um elétron. Um elétron mais um próton. Tá? elétron de qualquer elemento ou do H. E nós vamos falar isso em vitro. Ó. O oxigênio mais um elétron dá radical superóxido. Radical superóxido. Radical superóxido. Mais o H. Mais o H. E mais um H+. Olha só. Mais um H+, é o íon. E o H é o hidrogênio atômico. Então, dá H2, H2O2, tá? H mais H, H2O2. Dá o peróxido de hidrogênio. Um oxidante. Menos reativo do que esse. Que é o superóxido. Aí vem o H2O2. Ganha um elétron. Aí forma radical hidroxila. E o ânion hidroxila. Agora, o ânion hidroxila com o H, dá H2O. Some, some. Aquele radical livre mais potente, mais lesivo que existe na nossa fisiologia. Bom, o OH... Ânion OH com K. Tem OH mais no H2O também. Mas o mais importante é essa reação, né? O hidrogênio atômico. Não é o molecular, é o atômico. Molecular é H2. Atômico é OH. Reage direto com o radical hidroxila. Hidrogênio e radical hidroxila em cultura de células. Hidrogênio é varredor de radical hidroxila. Olha. Mas não do radical superóxido, não do H2O2, não do NO. Então, ele interfere no radical livre mais prejudicial. E não interfere em outros. É ótimo isso. É ótimo isso. Porque é o excesso de radicais livres que lesam o tecido. E o que mais lesa é esse daqui. Sobra o radical superóxido, o peróxido de hidrogênio e o óxido nitroso, por exemplo, para matar a bactéria, matar vírus, fazer a fisiologia normal. Olha que coisa interessante. Então, hidrogênio atômico igual ao hidrogênio ativo. É um H. É um elétron mais um próton, né? Hidrogênio molecular é um H2. 2H. Dois elétrons e os dois prótons. Hidrogênio molecular, quando ingerido na água, se transforma dentro do organismo em hidrogênio atômico ou ativo. Por quê? Porque ele entra em contato com minerais. Com minerais. E... E... Qual é a primeira enzima que surgiu no planeta? Deshidrogenase. Então, a deshidrogenase pega o H2 e forma H mais... E outro H. Né? Hidrogenase. É a enzima mais antiga, como nós já conversamos. Reação existente há 3,8 bilhões de anos. 3,8... Hidrogenase. Eu estou falando agora. Não estou falando da deshidrogenase. Estou falando da hidrogenase. Ó. A hidrogenase pega o H2 e forma 2H. Quer dizer, o hidrogênio molecular se transforma em hidrogênio atômico. Isso antes de existir a deshidrogenase. Então, o H2, hidrogênio molecular, se transforma em hidrogênio atômico. Esse 2H aqui. Isso aqui devia estar aqui. Pra cá. Tá? Hidrogenase em minerais. Hidrogenase. Motivo da sobrevivência das bactérias aeróbias primordiais. Para se proteger dos radicais livres de oxigênio ou oxigênio ativo, para se proteger, então, do oxigênio ativo, as bactérias utilizaram o hidrogênio ativo. Mais simples, mais disponível e mais eficaz. Eu vim descobrir isso aqui, pessoal, uns 10 anos atrás só. Antes eu não sabia disso. E está escrito na literatura há mais de 30 anos o que eu estou falando pra vocês. A simbiose, a simbiose, que foi aquela, a nossa célula primordial, sendo infectada por uma bactéria aeróbica, foi o maior salto da evolução. Foi o maior salto da evolução. Nós passamos a ter as mitocôndrias e fabricar mais ATP por mol de alimento. Passamos a gerar muito mais ATP por mol de alimento. E iniciou-se os seres multicelulares. E aí surgiu o homem, né? Quando o homem, olha só, quando essa célula infectada por mitocôndria, fazendo bastante ATP, ela está lá no oceano ainda, ela passou para a terra. Só passaram para a terra aquelas que conseguiram segurar água dentro do invólucro celular, dentro daquela gelatina, conseguiram segurar água para elas não morrerem secas, dessecadas. Então, para segurar a água, elas precisaram de osmolitos inorgânicos, estruturadores da água intracelular. E precisaram de osmolitos orgânicos que estruturam a água intracelular. Os osmolitos orgânicos são a eritaurina, a trimetilglicina, o milindositol. Trimetilglicina. A betaína, a trivetilglicina. Então, olha, a taurina, trimetilglicina e milindositol. E a sílica, né? É CO2. Vamos colocar isso tudo junto. Quando inicia a doença, a maioria das doenças, do meu jeito de ver, é desestruturando essa água, sabe? Então, a maioria das doenças, a gente precisava interferir na água intracelular estruturando a água citoplasmática. Dando os osmolitos inorgânicos, aquele pozinho, que tem aquela fórmula complicada, que eu fiz 18 vezes aquilo lá para até chegar numa fórmula, né? Você coloca na água e toma durante o dia um litro daquela água. Então, a água estruturada. Faz isso por dois meses. Doença comum. For câncer, bastante tempo. E dá a trimetilglicina, 300 miligramas, L-taurina 300, milindositol 300 e sílica, 30 miligramas. Três vezes ao dia, dois meses. Aí estrutura a água. Estrutura a água. Então, você estruturou a água citoplasmática, dando ainda uma água rica em hidrogênio ou a água, hidrogênio, ou colocando um aterramento no indivíduo, que ele recebe elétrons, ou nos intestinos, fazendo ele produzir esse hidrogênio no intestino. Você consegue que a fosforilação oxidativa seja maior do que a glicose anaeróbica. E aí você cuida de muitas doenças com isso. Então, a forma de vida mais antiga no planeta foi essa daqui, desulfovibriogigas. E ele que desenvolveu a enzima hidrogenase para ativar o hidrogênio. Quebra o hidrogênio em H2. Quando esse hidrogênio, pessoal, está na molécula, é a desidrogenase, uma molécula grande, é a desidrogenase. Mas quando tem o H2 sozinho, é a hidrogenase, que quebra hidrogenase. A questão agora é saber por que foi necessário um organismo tão antigo desenvolver hidrogenase. Por quê, hein? Por quê? Foi necessário um organismo tão antigo desenvolver hidrogenase um antioxidante que agia lá na mitocôndria. Por quê, hein? Pessoal, esse desulfovibriogigas ele vive a temperatura de 110 graus, 120 graus. Ele vive. Ele vive. E acredita-se que essa célula primordial que deu origem a nós todos vieram dos meteoros que atingiram a Terra e formaram os oceanos. 70% da nossa Terra é oceano que vieram de meteoros congelados que trouxeram essa bactéria, sabe? Porque a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E a primeira célula surgiu há 3,8 bilhões de anos. Não dá tempo de pegar uma sopa mitocondrial, colocar radiação eletromagnética, aminoácidos se transformar em células, sabe? É muito pouco tempo. 4,5 bilhões para 3,8 bilhões. Então, acredita-se que a gente seja... Nós fomos semeados. Nós somos extraterrestres, sabe? E quem pensa assim são pessoas de peso da bioquímica. Inclusive, quem descobriu o DNA pensa desse modo. Porque não deu tempo de 4,5 bilhões que a célula surgiu. Para 3,8 bilhões a primeira célula surgir uma célula. Pode até surgir o aminoácido. Fácil. Mas do aminoácido para a célula não dá tempo. Há muito, muito, muito tempo que aconteceu a Lures aí no universo. Eu estava e penso assim depois de tudo que eu li. Então, o clâncer de ferro-enxofre. as mitocôndrias possuem vários clusters de ferro-enxofre inatingíveis pela vitamina E, pela vitamina C, por tudo que você possa imaginar. Entretanto, o hidrogênio atômico é capaz de neutralizar os radicais livres gerados na intimidade desses clusters. Dessa forma, podemos utilizar a arma utilizada pelas nossas bactérias ancestrais para tratar doenças, inclusive diabetes e câncer. eu consegui um up no tratamento do câncer depois que eu comecei a usar essa água hidrogenada, sabe? Melhor a qualidade de vida, muita qualidade de vida. Eu percebi esse, qualidade de vida. A quantidade não dá porque eu dou muitas coisas juntos, né? passei a mais aí? Não. Hidrogênio na medicina, agora em vivo. De novo, hidrogênio possui efeito seletivo e age somente no radical hidroxila. H2, seletivamente reduz o radical hidroxila, o mais citotóxico das espécies reativas tóxicas de oxigênio e efetivamente ou eficazmente protege as células. Desta forma, H2 não reage com os outros radicais livres, os quais possuem papel fisiológico. Isso que eu já falei para vocês. Então, a superoxis mutase, a catalase, a peroxis de hidrogênio, o oxonitrose, tem funções fisiológicas. Esse antioxidante aqui, o H2 ou o H, não age nesses lugares fisiológicos. Age só naquele que lesa mais no tecido, que é o radical hidroxila. Desculpe falar de novo, mas é tão importante isso. Agora, olha só, regulação da expressão gênica. Olha por que melhora a qualidade de vida, pessoal. O H2, quando eu falo H2, ele vem para o corpo e com o metal se transforma em hidrogênio atômico. dá hidrogênio atômico ou dá H2, funciona a mesma coisa dentro do organismo. Olha o que faz, diminui a expressão gênica de fatores pró-inflamatórios, por isso que melhora a qualidade de vida. Você vê isso, é fácil ver isso, em duas semanas você vê isso, sabe, clinicamente. Olha só, diminui TNF-alpha, TNF-gamba, NF-KB, que é o principal inflamatório que existe, IL-6, IL-10, IL-12, e essa molécula aqui, próstaglandina E2, aí vem o elétron da água. É elétron da água. Aí nós temos, depois nós vamos mostrar, bom, a gente mostra depois o aparelhinho que faz hidrogênio na água. Hidrogênio na medicina, água rica em hidrogênio, reduz o estresse oxidativo e melhora a função mitocondrial. Desde 1997, descreviu-se na literatura métrica o papel benéfico da água rica em hidrogênio, não são 37 doenças, são 38, em estados fisiológicos. O hidrogênio é um novo antioxidante? É nada, é o mais velho que existe. É novo para... Foi novo para... Caiu. Ixi. Ixi. Caiu, aquilo que não podia cair. Não, tudo bem. Vou botar dentro do bolso, hein? É o fiozinho, coloca o fiozinho. Vou pôr o fio dentro. Hidrogênio na medicina. Então, hidrogênio é um novo antioxidante? Não é, né? É o mais antigo que existe. É novo porque a gente não sabia que existia. Ó. Olha só. Agora vou mostrar para vocês vários trabalhos, porque é assim que eu me convenço que uma coisa funciona. Então vou mostrar trabalhos in vitro, em vivo animal, em vivo ser humano. Soro fisiológico rico em hidrogênio atenua a lesão hepática provocada por ectirícia obstrutiva. Reduz a inflamação, reduz o estresse oxidativo, inibe a via ERC1, ERC2. Essa via é uma via proliferativa, tá? Ela existe do feto para o feto crescer. Existe na célula neoplásica, ela lança a mão dessa via para ela crescer e não morrer. Tá? Então, não é uma via maligna, é uma via necessária para a nossa sobrevivência. Quando tem cicatriz, ERC1, ERC2, senão não cicatriza também. Bom, a inalação de gás hidrogênio funciona como poderoso antioxidante e suprime a lesão hepática provocada por esquemaria reperfusão. 2007. Água rica em hidrogênio produzida pela eletrólise, é o que vocês vão ver naquele aparelhinho, protege DNA, RNA, proteínas da lesão oxidativa provocada por H2O2. Estamos em vitro. Agora, em vivo. Isquemia reperfusão do pulmão. No tecido pulmonar, a água rica em hidrogênio diminui a filtração de neutrófilos, diminui a peroxiação lipídica, diminui a ativação do NFKB, diminui L-beta, TNF-alfa, que são inflamatórias. Então, as células pulmonares se recuperam mais facilmente quando recebe o hidrogênio. Inalação do gás hidrogênio. Melhora a sobrevida da inflamação generalizada provocada pelo Zimosan e Camundon. Seria eficaz a falência múltipla de órgãos em pacientes de UTI. Talvez isso funcionaria em pacientes de UTI, né? Protegeria muito esses pacientes de UTI. Inclusive, naquele soro fisiológico que a gente dá, ou do soro glicosado, fosse um soro fisiológico rico em hidrogênio. Hidrogênio molecular atenua a nefrotoxicidade provocada pela cisplatina sem comprometer atividade de tuboral. Mais uma razão aqui para ver que quando melhora a qualidade de vida nos pacientes sob quimioterapia tomando essa água, né? Olha aí. Atenua a nefrotoxicidade e outras toxicidades da cisplatina sem, sem, sem comprometer a atividade antitumoral. Isso que é importante, pessoal. A estratégia que eu uso para tratar o paciente com neoplasia, eu tomei o cuidado para usar aquelas que não interfiram na quimioterapia, tá? Porque aí a minha ideia numa primeira etapa na nossa ciência é usar os dois, né? Então eu estou usando tudo que eu uso não interfere na quimioterapia. Um ajuda o outro. Para chegar o dia que a quimioterapia vai embora e nós ficamos só com aquilo que a gente tem hoje. Porque, olha só, a quimioterapia citotóxica em 270 mil, 270 mil pacientes com os 22 tumores sólidos mais frequentes do adulto, estou falando com tumor sólido, não acoso, não alheucemia, nem linfoma. Tumor sólido. Sabe quanto que aumenta a sobrevida de 5 anos? 1,2% nos Estados Unidos. E 1,3% na Austrália. Isso quer dizer, se eu tiver um tumor sólido eu vou para a Austrália. Porque melhora 1,3% e não vou nos Estados Unidos, que aumenta, melhora só 1,2%. Você acha possível isso, pessoal? É isso que a quimioterapia citotóxica faz. Em 270 mil. Agora, esse trabalho foi feito nos Estados Unidos? Não. Foi feito na Austrália, por professores de medicina, usando os melhores quimioterapias que existem, os mais modernos que existem. Então, a eficácia é tão pequena que ela vai acabar, ela tem que acabar. talvez ela seja interessante numa fase inicial para brecar o crescimento em lugares que não pode expandir, como crânio, como absorção intestinal, como absorção brônquica, uma fase inicial para não deixar o tumor crescer ou até diminuir para dar tempo do resto funcionar. inalação de água rica de hidrogênio, seja molecular ou seja atômico, previne o aparecimento de pneumonia provocada pela radioterapia. Olha que bonito. Olha que bonito. Se você for fazer uma radioterapia, tomar essa água, aí protege as radiodermites. Beleza. O hidrogênio seletivamente reduz o radical hidroxila e agora uma nova informação para vocês. E o radical peróxinitrito também. Não o NO. O NO não. Mas o peróxinitrito sim. O NO não é tão reativo. O peróxinitrito é super reativo. Então, olha que coisa interessante. O hidrogênio protege dos radicais mais agressivos do lado do oxigênio e do lado do nitrogênio. Do lado do oxigênio, radical hidroxila. Do lado do nitrogênio, o peróxinitrito. Professor, fala. Essa inalação é... Inalação. Nebulização? Isso, isso, nebulização. Não perde a quantidade ou a ORP não cai, não? Como disse, eu falo de novo? Pela inalação ou a ORP não cai, não? Não, não cai, não cai, não cai. É concentração de hidrogênio, não cai, não cai, não cai, não cai. Não cai. Inalação funcionou. Inalação funcionou. Então, não faz, né? Inalação do gás de hidrogênio protege sepsimurina, polimicrobiana, reduzindo o estresse oxidativo e liberação de HBGB1, que é essa proteína proliferativa. 2010. Inalação de hidrogênio de novo. Suprime colite imunil induzida pelo sulfato de sódio. Inalação de novo. diminui a perda de peso, diminui citocina inflamatória, diminui a infiltração de macrófago. Água rica em hidrogênio. Mas esse elemento aqui que eu detesto, N-acetilcisteína, suprime estresse oxidativo e a consequente angiogênese pós queimadura de córnea por alcalina. Tudo bem, na queimadura tudo bem, tá? N-acetilcisteína. No câncer, nunca, pessoal. Nunca dê acetilcisteína no câncer. É dar acetilcisteína e aumentar a GSH. Se aumenta a GSH, aumenta a glicólise anaeróbica e a proliferação mitótica, acelerada. Aqui é queimadura de córnea. Tudo bem. Então, fizeram compressa com água rica em hidrogênio e com N-acetilcisteína foi aonde? Isso aqui não foi ingente, né? Foi um coitado do rato. Ai, judiação, né? Esses bichinhos sofrem na mão da gente. Água rica em hidrogênio melhora a memória. Olha que bacana. Agora vai começar a melhorar. Olha que coisa linda. Água rica em hidrogênio melhora a memória em modelo beta-amiloide e doença de Alzheimer por redução de estresse oxidativo. É um modelo que usa em rato, tá? O outro não é rato, é cabudogo, né? Esse é rato. Então, ocorre supressão do malão de aldeído, quer dizer, peroxidação lipídica, redução do L6-TNF-alfa, citocina inflamatória, melhora do labirinto acoso de Morris, que eu nem sei o que é isso, aumento do LTP no hipocampo, bloqueado pela beta-1-42. Quer dizer, diminui o beta-amiloide cerebral em rato, no modelo de Alzheimer de rato. Água rica em hidrogênio reduz o estresse oxidativo e inflamação em modelo murido de doença de Alzheimer. Outro trabalho. Esse aqui foi de 2010. Esse é de 2011. Aí, ele dosou o NF-KB e o JNK no cérebro, tá? Então, inibiu o NF-KB. E o GNK é uma via proliferativa. Se tem via proliferativa, aumenta a produção de substância amiloide, tá? Então, você diminui a substância amiloide, bloqueando esse GNK. E o NF-KB por ser anti-inflamatório. A nível de núcleo, hein? Anti-inflamatório a nível de núcleo. Água rica em hidrogênio protege o coração dos efeitos da radiação ionizante. 2010. Olha só. Radiação ionizante. Radioterapia. Radioterapia. Olha só. Como que ficou com H2 e sem H2. Olha. Essa célula sofrendo aqui com macro... com vacúolos, né? Com vacúolos. Desarranjada. A estrutura toda desarranjada com a radioterapia. Aqui, quando recebeu água rica em hidrogênio, olha só. As células são mais regulares, né? Sem vacúolos e a musculatura tem a fusiforme, né? Aqui não. Aqui vem pra cá, vem pra lá. Ficam desarranjados aqui, né? Por causa da lesão inflamatória da radioterapia. água rica em hidrogênio protege contra a lesão da isquemia reposfusão do coração. Diminui a peroxidação lipídica do plasma e da musculatura. Diminui a apoptose da musculatura. diminui essa substância aqui que é a lesão de DNA aumenta essa substância. Diminui. E diminui o tamanho do infarto. Isso foi feito em...